Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Simone Simari anunciou que hoje vai ter live e ainda vai contar com a participação de Thierry, Tassi do Acordeon e Gabi Martins E aí, o que supostamente vai acontecer? Eu vou te mostrar tudo, mas antes de ouvir o assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, em um momento difícil que estamos vivendo O meio artista, que foi um dos meios que mais se prejudicou E os cantores encontraram a live para se sobressair Ontem foi a live de Gustavo Lima e Leonardo E hoje vai acontecer a live de Simone Simari Tu quer um ovo? Eu quero ovo! Eu adoro ovo! Coleguinhas, mas no nosso domingo de Páscoa tem também a live de Simone Simari debaixo do meu telhado, né Simari? Vai domingo, minha gente, animação, música, boa, diversão Muita coisa legal vai acontecer no dia 4, então você avisa para a sua família E para essa live, ela preparou um super repertório e falou também que vai contar com as participações mais especiais de Thierry, Gabi Martins e da Assis do Acordeon E a apresentação da live vai ficar por conta de moção Os patrocínios, ela preparou aqui, acho que é 4 patrocínios Que é a Riachuelo, a Abraima, que é a Cerveja, a Pitur, JBL também Mas enfim rapaziada, vai ser uma live aí que promete muitas coisas O repertório assim, Simone Simari já anunciou que vai ser o repertório do seu novo DVD Ela vai apresentar o seu novo DVD para o público E eu vou ler rapaziada, uma entrevista que Simone Simari deu falando sobre o que vai acontecer nessa live O que foi que ela preparou para os seus fãs e seguidores Vai ser uma live aí que para mim vai pegar mais de um milhão de pessoas assistindo simultaneamente Mas enfim, eu vou ler o que é que está aqui para vocês para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre isso Então rapaziada, a reportagem fala assim Simone e Simari fazem live de Páscoa com músicas inéditas e surpresas As coleguinhas Simone e Simari estão de volta às lives Elas prometem animar o domingo de Páscoa de Lockdown ao lado de Itaciso do Acordeão e de Thierry A partir das 17 horas num canal no YouTube da dupla Além de sucessos como Papum, que tem mais de 148 milhões de visualizações no YouTube E vem novidades por aí O repertório está repleto de canções inéditas Será a primeira vez que vamos apresentar o DVD debaixo do nosso telhado E que vamos celebrar a chegada da minha pequena de Simone Zaya, a caçulinha da família tem pouco mais de um mês de vida E vem fazendo a mãe se dividir entre ela e o trabalho Simari disse que as irmãs decidiram realizar a live para levar um pouco da alegria às pessoas Entre aspas, vivemos um momento difícil E a música tem esse poder de alegrar Sem sombra de dúvidas A música tem um poder muito bom Mesmo quando estou estressado, eu acostumo muito a ouvir música Mas enfim A Eliana aqui embaixo na reportagem fala Sucesso do Piseiro Entretenimento na pandemia A música ajudou a manter muita gente em casa por conta das lives que aconteceram em 2020 Com o crescimento do número de casos de Covid em 2021 Os artistas estão retomando os shows virtuais Graças aos Pratocinhos tem sido uma alternativa para manter a renda Entre aspas A pandemia pegou todo mundo de surpresa Nunca imaginávamos que passaríamos por um ano tão difícil Com tantas dúvidas e medos para nós profissionais do entretenimento Foi ainda mais complicado pois não temos previsão de retorno ainda Então precisamos nos reinventar Sem sombras de dúvidas A pandemia pegou todo mundo de surpresa E só tem as lives aí para se sobressair Foi isso aqui que as meninas falaram Basicamente isso Caso vocês queiram ver Mas é só vocês aqui na reportagem que eu vou deixar o link na descrição E assim rapaziada Essa live de Simone Simaria promete aí vir com muitas novidades E ainda além do mais com a participação de dois caras Que estão fazendo um grande sucesso no momento Que é Tarsísio do Acordeon e Thierry Tarsísio do Acordeon que está vivendo um dos melhores momentos de sua carreira Participando de inúmeros programas de televisão Fazendo inúmeras parcerias Thierry também a mesma coisa Além do mais Thierry também com Simone Simaria Eles já tem uma certa afinidade Que eles são amigos há muito tempo Thierry vai se sentir em casa E sem sombra de dúvida também Eu não tenho dúvida sobre isso Que Tarsísio do Acordeon também Vai se sentir em casa E ele está realizando um sonho Em cantar ao lado dessas duas mulheres Que são um ícone aí Na música brasileira Principalmente para o lado do Nordeste Que elas são bastante fortíssimas também Lá para o lado do Sul Lá para o lado de Goiânia Lá de lá Ela é forte pra caramba Lá para o lado do Nordeste também Eu acho que ela é uma das poucas cantoras Assim Cantor mesmo Falando em geral Masculino e feminino Que são queridos Assim pelos Nordestinos O sertanejo no Nordeste Ele é muito difícil de entrar E Simone e Simaria No Nordeste Ela tem uma grande Assim Uma grande O público aceita muito elas Por quê? Porque elas vieram do forró E são nordestinos da Bahia Então a galera abraça muito As músicas dela E ainda além do mais Essa live com a participação De Tarsísio do Acordeon Um cara que está estourado demais Em todo o país E a participação de Thierry Tem tudo para essa live aí Bater números gigantescos Números eu costumo dizer Que quantidade não é sinal de qualidade Mas nesse caso aí Eu vou ter que voltar E dizer que quantidade E qualidade aí Vão estar interligadas Porque uma live com Simone e Simaria Cara Para mim assim Eu sou muito fã das meninas Eu curto demais Dentro da época lá Do meu é bom A Bênia sempre volta Mas assim rapaziada Essa live promete vir muito top Mas enfim Deixa aqui nos comentários O que é que você acha Que vai acontecer Na live de Simone e Simaria Com a participação de Thierry Gabi Martins E Tarsísio do Acordeon Deixa aqui Por seu comentário Ele é muito importante Gente muito obrigado Você não assistiu até aqui Eu espero vocês No próximo Tamo junto